Após a permissão de sinfone, a daerê, nota, senhora, meu irmão! Escolha de aferência de um médio, o nome dos senhores dos outros, e esgosto, o chão do rio, o conselho da pauta. Após a permissão, a daerê, que é a senhora do mundo, e o dezembro, mais prima, é a três partes. Após a permissão, a daerê, que é a senhora do outro, o conselho da dona Maria Santa, o é o conselho da daerê. A TV da Paz até se na vez de acordo com o ano que eu não vou falar. Também está sendo a internet pelo blog do Cidade da Paz. Ponto com.br no YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.